Olá, amados irmãos! Eu quero convidar você e sua família para conhecer o meu mais novo trabalho. É o CD Eu Vou Vencer Salvador Neto, que você possa levar este trabalho para a sua casa com 12 faixas, canções que vão te fazer orar um pouco mais. Nesse CD eu tenho a honra de ter duas canções do Padre Moacir Anastácio, que é a música Fica Senhor Comigo e Eu Pequei Senhor. Então, eu convido você mais uma vez a conhecer este trabalho, levar para a sua casa e me ajudar, ajudar a comunidade Renascidos em Pentecostes a evangelizar também através da música.